Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Uma torcedora perguntou e John Texto respondeu que o Botafogo está perto de anunciar reforços. Antes de mais um conteúdo robusto, eu peço, se inscreva por aqui. É simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente, traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem análise tática, muita informação, opinião e mais. Vamos passar, galera, dos 47 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Fabiano Bandeira. Antes de falar a respeito da informação do John Textor para uma torcedora alvinegra, eu quero dizer que muito machuca ver como está a torcida do Botafogo. Eu leio todos os comentários aqui no canal, infelizmente não tenho tempo para responder todos. Hoje, por exemplo, li alguns amigos que acompanham o canal falando que temos que esquecer 2023, temos que esquecer o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, galera, para quem fala a respeito de Botafogo diariamente, não tem como esquecer. Por exemplo, o Botafogo fez algo muito feio na reta final do ano passado e por isso vai ter que jogar a pré-libertadores. E são duas fases de pré-libertadores para o Botafogo. Caso ele passe da primeira. E os confrontos não são extremamente simples. Tem altitude passando do time da Bolívia ou do time do Peru. Tem um Bragantino da vida. E se o Águilas Douradas passar pelo Bragantino é porque é uma equipe competitiva também? Então o Botafogo, já no final de fevereiro, vai estar pagando um preço para se classificar para a fase de grupos da Libertadores pelo que foi feito em 2023. Então, infelizmente, reitero, não tem como esquecermos isso. E por conta também do que foi feito em 2023, leio aqui muitos comentários de torcedores chateados. E a culpa é de quem comenta? Não! A culpa é do time. A culpa é de quem trabalhou no futebol do Botafogo em 2023, dentro e fora de campo, e fez parte do que aconteceu na reta final da temporada. A gente espera que sirva de aprendizado, que o Botafogo consiga se recuperar, que tenha uma equipe melhor em 2024 e busque títulos importantes. Mas para isso, o Glorioso precisa trabalhar bem, fora de campo e dentro de campo. Tomara que tenhamos um caminho muito melhor pela frente. E para isso o Botafogo tem que contratar. Então, a Gisela Andrade, torcedora alvinegra, entrou em contato com o John Textor por uma rede social e postou o print, que foi parar até no fogão net. Eu vou ler para você a pergunta da Gisela, a resposta do John Textor e abordar o tema por aqui também. Bom dia, Textor! O Botafogo está próximo de anunciar algum reforço? Perguntou Gisela, que compartilhou o print da conversa nas redes sociais. É claro que estamos, mas seria um erro para o clube falar sobre isso, já que um debate público apenas serviria para prejudicar os interesses do clube. E você deve presumir que a maioria dos rumores são falsos, respondeu Textor. Então, John Textor diz que o Botafogo está perto de anunciar reforços. É importante isso mesmo, porque a torcida quer uma resposta, mas mais que uma resposta por nomes, que é um time competitivo em 2024. Ele está certo quando diz que não precisa tornar um debate público. Ontem o Palmeiras anunciou o Bruno Rodrigues. Independentemente da qualidade do Bruno Rodrigues, ninguém falava em Bruno Rodrigues no Palmeiras. Foi especulado em vários clubes do futebol brasileiro. E ontem o Palmeiras, sem alarde, anunciou um reforço. Pode ser bom, pode ser mediano, pode ser ruim, mas ninguém falava em Bruno Rodrigues no Palmeiras. Quem acompanha o futebol ficou surpreso com a chegada do Bruno Rodrigues, que estava no Cruzeiro, ao Palmeiras. Então, há outros clubes trabalhando nos bastidores. Nós ouvimos recentemente de um rival aqui do Rio de Janeiro, que está contratando um jogador do futebol argentino de muita qualidade, por um preço muito alto. Outro rival carioca, que está envolvido em competição internacional, parece que vai assinar com o jogador que estava no Corinthians, após o Mundial de Clubes. O Júnior Alonso foi colocado, entre aspas, por parte da mídia, no Vasco da Gama, da mídia convencional. Mas não vai para o Vasco da Gama, segundo a mídia convencional. O Corinthians teria... Olha o futuro do pretérito aparecendo nessa reta de negociações. Entrado em contato para saber algo a mais sobre o Eduardo do Botafogo, o jogador não quer sair do clube. O Corinthians teve uma proposta recusada por um jogador do Atlético Paranaense. O mercado está assim e o Botafogo tem que trabalhar. Não precisa realmente jogar para a mídia, não precisa colocar que está atrás de jogadores competentes. Tem que trabalhar e temos que ter um time competitivo no ano que vem, pronto, desde o início da temporada, por conta da pré-libertadores. Vai ser sacrifício. Vou falar sobre calendário em outro conteúdo. Tem campeonato carioca. Ah, o campeonato carioca não importa. De fato, não importa tanto. Mas é ruim perder clássico? É ruim ser eliminado de forma vexatória de campeonato estadual, como aconteceu ano passado? Tem questão de classificação para a Copa do Brasil do ano seguinte. Então, quando envolve Copa do Brasil, dinheiro, resultado esportivo, isso se mistura com fase de pré-libertadores, é um complicador. O Botafogo tem que estar com os olhos abertos, mas não precisa fazer alarde. E o John Textor confirmou para a torcedora, sabendo que isso iria viralizar, é óbvio que o John Textor sabe, ele não é bobo, que o Botafogo vai anunciar sim, em breve. Vamos aguardar, sinceramente, vou ficar surpreso se o Botafogo anunciar alguns reforços até o fim do ano. Acredito em reforços no início de janeiro. Mas pode acontecer e tomara que aconteça. Tomara que eu volte a me surpreender positivamente com o glorioso Botafogo de futebol e regatas, pelo menos no mercado agora, para que tenhamos também boas surpresas em 2024 dentro de campo. Trago novamente o que eu trouxe num vídeo da semana passada, se bem me lembro, sobre dilemas internos no Botafogo. Reforços que possam dar resposta ao torcedor antes de entrarem em campo pelo nome? Ou reforços com um olhar minucioso no mercado? Um olhar com bastante critério por parte do scout? Ou será que o Botafogo vai mesclar? Eu espero que todos os reforços que cheguem ao Botafogo tenham condições de mostrar em campo, tendo nome ou não, ou seja, sendo conhecidos ou não. O que queremos é um Botafogo forte e vencedor. Parece ladainha, parece chover no molhado, mas não é. Li também um comentário de um parceiro do canal, falando que é muito blá 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 e nada de negociação, nada de reforço até agora no Botafogo. Verdade. Aqui não, blá blá blá. Aqui acontecem os fatos e a gente comenta por enquanto, porque não há informação no meu canal de jogador muito próximo. Eu não tenho informação. Outros parceiros que cobrem Botafogo têm algumas informações. Ótimo que o Glorioso consiga concretizar. Mas quando eu não tenho informação da negociação concreta por aqui, vou comentar o que vem acontecendo, até o que vem sendo trazido também por outras pessoas que cobrem o clube. Mas esperando um Botafogo melhor, porque eu não disse que teria reforço hoje ou amanhã ou depois de amanhã. Mas eu espero que tenhamos boas novidades. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço a qualquer momento eu volto. Valeu. Fui. Tchau.